O primeiro filme que eu fiz na minha vida, que foi um filme para adulto, um filme, melhor, não se pode dizer adulto, porque daí as pessoas podem achar que era um filme erótico, é um filme que não era censura livre, e as pessoas até hoje me chamam de pedófila por eu ter feito um filme onde eu fiz um personagem, uma menina de 15 anos, que foi vendida por um prostíbulo, para ser dado de presente para um político, e que ali tem uma cena onde existe um tocar num menino de 13 anos. Então eram duas crianças, duas que estavam nesse lugar, e que aconteceu isso, mas até hoje, com quase meus 60 anos, as pessoas falam daquele trabalho que eu fiz, que era um trabalho, como se fosse uma autobiografia. Então eu acho assim, existe uma coisa que se chama ignorância, existe uma coisa que não adianta você explicar para as pessoas isso daí, sobre nem a foto sem roupa, que as pessoas não vão entender. Tem gente que vai botar religião, tem gente que vai botar educação, tem gente que vai botar princípios, e que nada é mais do que um falso moralismo, que é hipocrisia, que as pessoas vão olhar e dizer assim, ela estava errada em ter feito isso. Eu fiz, foi meu trabalho, faria tudo de novo, seja o filme, seja as minhas fotos, as coisas que eu fiz para chegar onde eu estou hoje, aqui sentado com vocês, falando sobre tudo isso, sem vergonha nenhuma, sem pudor nenhuma, que eu nunca, eu realmente nunca maltratei ninguém, nunca pisei em ninguém para chegar onde eu cheguei, entendeu? Nunca realmente... Eu sou testemunha disso. Nunca realmente, repito isso, nunca me droguei, nunca usei meu corpo que não seja a minha imagem para ganhar dinheiro, e não meu corpo para ganhar dinheiro. Tive oportunidades, possibilidades? Claro que eu tive. Como existe, não só na profissão de modelo ou de atriz, existe na profissão qualquer uma, que se você quiser, isso vai existir, porque muita gente fala, ah, na profissão, então, de modelo existe muita prostituição, ou na televisão existe muita prostituição, você pode achar isso em qualquer lugar, porque sempre vai existir se você quiser, ou se você procurar, ou se você quer achar isso, vai, entendeu? Então, eu acho que é bom a gente deixar claro isso daí, sabe, Sérgio? Porque é muito ruim, até hoje, eu ouvi as pessoas falando sobre... Elas não querem esquecer as fotos sem roupa, elas não querem esquecer um filme com censura, não um filme para adulto, um filme com censura, elas não querem esquecer algumas coisas que, de repente, eu fiz, porque eu acho que não tem mais nada para se apegar. Mas eu fiz nada errado. E tem tanta gente que faz coisas erradas, que as pessoas botam um pano e dizem, ah, está tudo bem, e as pessoas ficam esperando que eu faça alguma coisa errada, entendeu? E aí 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 E aí